Hoje estamos aqui no Salão Carlos Venda, estou aqui hoje com a Patrícia, ela que veio hoje cuidar desse cabelinho. Vamos lá seguir a gente e vamos mostrar todos os passos de como é esse tratamento fantástico. Como a Patrícia tem o couro cabeludo seco, então nós vamos usar diretamente um shampoo de tratamento para limpar o couro cabeludo. Vamos lá. 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 Eu cheguei aqui e como está agora, não tenho nem comparação. Os podem ver o resultado. Ficou fantástico. Foi esse tratamento que vocês podem fazer aqui no Salão Carlos Wendel. Que fica aqui em Corrôoiz, Margem Sul. O groupe e Santiago castra número cinco, na Santa Marta do Pinhal.